Então, vamos lá Vamos tentar fazer agora isso aqui de múltiplo de 3 Ou de 7, beleza? Então, implemente o programa que recebe vários números inteiros Conta quantos são múltiplo de 3 Ou de 7, certo? E imprime a quantidade na saída Então, aqui a gente já tem Basicamente o nosso algoritmo Então, qual algoritmo? Recebe vários números Ok Olha o contador Olha o contador aparecendo novamente Eu tenho que contar a condição múltiplo de 3 Ou de 7 Então, de alguma forma eu vou ter que usar A ideia do contador E eu vou ter que escrever essa ideia lá no código E também Depois eu vou imprimir na tela a quantidade na saída Como eu estou falando em quantidade Então, a ideia é que primeiro eu conte Então, eu vou ter a repetição Vou contar todos os números que chegaram E que atende a essa condição Estou contando, contando, contando Quando eu sair da repetição Eu mostro este contador Aí o programa encerra quando recebe o número 0 Pronto, aqui está um detalhe importante também Então, o que é esse 0? O que é que significa 0? Então, ele está dizendo o seguinte Enquanto o número Quando é que ele repete? A primeira pergunta é Quando é que esse programa vai repetir? A reflexão é Ok, eu tenho esses comandos todos aqui para juntar Quando é que esse programa vai parar de repetir? Aí ele diz Quando recebe o número 0 Ok, recebe o número 0 Mas como é que eu consigo expressar essa condição? Eu tenho que expressar essa condição sempre de forma afirmativa Fica mais fácil de pensar Toda vez que vocês tiverem uma condição de parada Ele vai parar Vai parar quando? Nessa situação Aí vocês vão tentar pensar Imaginar essa situação de forma positiva Como assim? Quando é que ele repete? Porque quando é que ele repete? Ajuda a construir o while A condição do while Então, quando é que ele repete? Esse programa repete Enquanto não receber 0 Enquanto não receber 0 Ele repete Ou seja, enquanto esse número Que eu recebi For diferente de 0 Ele repete É tanto que ele já dá aqui uma dica A dica é essa aqui Enquanto Olha, olha, olha Eu estou Eu estou olhando essa linguagem aqui Eu estou olhando essa linguagem E tentando falar em português Eu estou tentando raciocinar em português Não em inglês While Number Different to 0 Não É enquanto Enquanto Estou imaginando em português Enquanto Este número que eu recebi For diferente de 0 Eu posso repetir Beleza? Então, estou tentando De fato Colocar na minha cabeça Estruturar na minha cabeça Este raciocínio Estes comandos Essas instruções Que estão aqui na tela Beleza? Então, acho que aí ficou claro Então, o algoritmo é Eu recebo o número Verifico se esse número É diferente de 0 Ok É diferente de 0 Então, eu vou fazer um teste Nesse número Vamos fazer um teste Será que esse número É múltiplo de 3 Ou de 7 Ah É um número Vou verificar Se o número é múltiplo de 3 Ou de 7 Ok É múltiplo de 3 Ou de 7 Então, eu vou contar Eu vou pegar uma variável Que conta E incrementar essa variável Beleza? Então, observe o contar O que significa contar? Eu tenho que contar O que é contar? É fazer um incremento O que é fazer um incremento? É pegar uma variável Que está lá na memória Recuperar aquela variável Botar um valor em cima dela Um valor dentro Incrementar Aumentar mais um E guardar Essa operação Dentro da própria variável Beleza? Então, ok Agora a gente conseguiu imaginar o código Vamos agora tentar Construir esse código Beleza? Então, a gente tem uma ideia De como Construir Certo? Então, assim Eu falei de forma mais abstrata Mas agora a gente vai tentar Construir aqui passo a passo Então, vamos lá Então Ok O que é que se repete? Vamos pensar primeiro No que se repete Contar quantos são múltiplos De 3 ou de 7 Como é que eu conto? Vamos botar aqui Primeiro que se repete Como é que eu conto? Primeiro eu tenho que saber Se o número O número Ele É número Vamos chamar de x Que é um x Para facilitar aqui a escrita Um x É múltiplo Múltiplo de 3 ou de 7 Como é que eu sei Aqui na linguagem? Eu posso perguntar também Se é múltiplo É equivalente A perguntar se é divisível Se é divisível Se eu divido Por 3 E o resto da divisão Dá 0 É a forma que eu tenho De expressar esse conhecimento Então eu tenho Estratégias equivalentes E aí eu chego Na estratégia equivalente Que representa a mesma coisa Que é ser divisível Por 3 É igual a Ser múltiplo de 3 Né? Né? Múltiplo de 3 Ou dividir por 3 É Eu tenho Como encontrar De forma equivalente Né? Então se é múltiplo de 3 Ou ele é divisível Por 3 também Então Ser divisível por 3 É O resto da divisão Se eu dividir por 3 O resto Sobrou nada Só que ele fala Que é um ovo Olha aí o direto ovo Olha a expressão lógica Ajudando a gente Então é um ovo Um ovo lógico Certo? Então ovo É x O resto da divisão O resto da divisão por quanto? O resto da divisão por 7 O resto da divisão por 7 Beleza? Aí eu tenho aqui a minha condição E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou contar Contador Vou botar dentro do nome Claro Contador Recebe contador Mais um Então aqui eu estou começando A construir meu código Estou começando a materializar esse código Esse código está se tornando real Né? Aquelas ideias que eu pensei ali Mais atrás Estou tentando materializar Escrever aqui agora Nessa nova linguagem Certo? Mas aí realmente tem que Começar a clarear isso Na nossa cabeça Tem que ficar claro E é gradativo Sem pressão Então eu já consegui Resolver uma partezinha aqui Encontrei que é múltiplo E contei Contei É o que é contar? Contar é Fazer um incremento Fazer um incremento E guardar na própria variável Contei Beleza? Pronto Acho que de repetição É basicamente isso Mas tem outro detalhe Ele vai receber o número Vai receber o número Beleza? Ele tem que receber o número Então eu vou receber o número Aqui, né? Vou receber aqui o número É x Recebe É Passe Como está se tratando De resto da divisão, né? De múltiplos É Eu vou chamar Opa, pode falar O resto da divisão por série Não tem que ser igual a zero também, né? Perfeito Eu acabei esquecendo de escrever isso aqui Maravilha Obrigadão, hein? Bem lembrado Também que tu falou Que eu acabei não escrevendo, né? Então assim Realmente Para ser múltiplo Eu tenho que confirmar Se o resto realmente é zero, né? Ótimo Valeu Pronto Então entre com o número Entre com o número Beleza? Ok Então tem esse númerozinho aí Está ok Tranquilo O que é que eu vou fazer agora? Basicamente A essência do código é essa Sem repetição Agora eu tenho que colocar a repetição aí Nesse problema, né? Aí o que é que eu tenho? Para pensar na repetição Eu tenho que pensar aqui Quando é que ela vai parar, né? A repetição crua Seria isso aqui O while While Está vendo? Bota a repetição crua Passo a passo Essa é a repetição crua Essa aqui, ó Isso aqui está dentro da repetição Beleza? Posso colocar aqui também Isso aqui está dentro da repetição Vou botar por enquanto assim Leio o número Recebe Leio o número Ok Leio o número E verifico se ele divisou E conto Beleza Depois tem alguns detalhezinhos Mas vamos progressivamente Aí o que acontece Eu tenho que verificar Se esse x Ele é diferente De zero, né? Enquanto for diferente de zero Eu posso repetir, né? É sempre a expressão positiva O verdadeiro Quando é que ele é verdadeiro? Quando é diferente de zero, né? Se é verdadeiro Eu repito Se diferente de zero Eu repito Se for falso Eu paro, né? Então se for zero Para Se for zero Se for zero Para Aí o que acontece Como eu já estou comparando aqui Eu vou fazer uma estratégiazinha aqui Está vendo? Se eu estou comparando Então eu vou pegar esse cara aqui Eu vou puxar para fora Do while Deixar ele fora Por quê? Eu já leio o número Já verifico se ele é zero Se já for zero Já leio o zero de cara Para Sai daí Não repete nada Certo? Aí Ok Então Digamos que ele entrou o número Diferente de zero Verifiquei Que ele é Divisível por 3 Ou por 7 Fiz a contagem Aí eu preciso receber um novo número Né? Porque se eu não colocar aqui O que acontece? Depois que eu saio do if Eu volto para o x E o x ainda está do mesmo valor anterior Então eu vou agora Colocar aqui o x Uma nova leitura Para que eu continue Repetindo Então imagina essa sequência Você tem que imaginar a sequência Rodando Então agora eu vou entrar com um novo Um Novo Número Beleza? Entrei com um novo número É Aí sim eu verifico Observe que esse código Ele executa só uma vez Só antes da repetição E aí para eu ter esse código de leitura Várias vezes eu coloquei ele aqui no final Mas a sequência é Leio esse aqui Depois verifico Depois eu leio esse de novo E esse de novo eu verifico se Está válido ainda A afirmativa De parada aí da condição Está válido É diferente de zero Então continua Ah não Deu falso É zero Parou Sai fora Ok Aí outro pensamento também Que é importante aqui é Como ele pede para mostrar O resultado da contagem Está vendo? E esse resultado é um número E é no final É uma vez só que eu mostro Então eu não vou mostrar Eu não vou colocar um alerta aqui dentro Porque eu quero que você mostre O contador final O valor final do contador Se eu colocar dentro do while Tudo que estiver dentro do while Ele repete Beleza? Não quero que repitam Dentro do while Eu não quero colocar esse contador Eu quero o valor final do contador Então aqui no final Eu vou botar um alerta E vou mostrar o contador Beleza? Assim Agora sim No final da repetição Eu tenho O meu contador Que vai mostrar O resultado Vamos ver se o LOP Corrigiu direitinho aqui Se está tudo ok Se não houve nenhum erro de digitação Algum erro aqui Vamos ver o que houve Escrevi uma coisa errada Sim Detalhe Detalhe O contador Qual é o valor inicial do contador? O contador Esqueci de fazer um detalhe aqui O contador inicial Qual é o valor inicial? Se eu pegar um valor Um contador aqui do nada E incrementar Não Ele tem que ter um valor inicial O contador O valor inicial dele é Zero Beleza? Posso até colocar um var Só para garantir Existe uma variável Contador E esse valor é zero Pronto Agora ele passa a existir E Nesse caso Eu tenho que colocar o var Pronto Vamos botar aqui Vou deixar explicitamente um var E aí eu vou trazer A motivação desse var Professor Por que às vezes eu coloco o var E às vezes não? O var Significa que eu vou colocar Uma variável global Nesse caso aqui É uma variável global E vou ver Em qualquer escopo Do contador Qualquer escopo Eu vou conseguir enxergar Então Se eu declarar aqui também Esse var Contador igual a zero Também serve Então mesmo se eu esquecer aqui E colocar aquele var Ele deve Não vai reclamar Mas vai dar outro tipo de erro Aqui Ele vai dar outro tipo de erro Ele botou um não aqui Ou seja Esse valor Não inicializado Então Embora ele exista Ele já mudou o erro Porque Antes ele dizia Contador não existe Agora ele dizia O contador existe Mas o contador O valor dele É um valor Não conhecido É um valor inválido Note a number Não Beleza? Agora sim O contador está zerado Ele existe 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 Uma variável contador Esse contador está com zero Começa com zero E agora a gente pode testar novamente Vamos ver se tem Um outro erro de digitação Pronto Então Tudo ok Tudo ok Beleza? Passo no teste Dúvidas? Pessoal Zero aí ou não? Você vai ter que colocar o contador igual a zero ou não? Sim Porque O contador Você sempre tem que imaginar Se eu quero contar as ocorrências Eu tenho que considerar Que a primeira vez Não aconteceu ainda nenhum A execução Então Na verdade Aqui nem a execução Aqui já é bem interessante Aqui não é execução Aqui é a ocorrência Desta situação Que situação é essa? Foi digitado um número E esse número é Múltiplo de 3 ou de 7 Então como eu quero registrar isso Eu tenho que considerar Que não houve nenhuma ocorrência ainda Se não foi digitado nenhum número Não aconteceu nenhuma ocorrência Não sei de nada sobre Múltiplo de 3 ou de 7 Contador zerado Não sei Zero ocorrência disso Contador zerado Quando há ocorrência Isso deu verdadeiro Aí contador começa a ser incrementado Beleza? Observe que esse contador aqui Ele não é mais um contador geral É um contador Que verif... Que registra a ocorrência De números Múltiplo de 3 ou de 7 Beleza? É tanto aqui Nesse exemplo Tá vendo? Tem uma sequência de números Mas só tem um número 3 Então esse... Não, tem um 3 Tem um 6 E tem um 7, né? Tem 3 números Contador igual a 3 Esse segundo paciente No caso Seria para resgatar Esse outro valor Ou um novo valor Esse aqui é para pegar Como ele fala aqui Vários números Tá vendo? Vários números, né? Pensei que então Ele vai ter que ler várias vezes, né? Então aqui eu pego a primeira vez Tranquilo, ok Aí qual foi a estratégia? Eu peguei esse cara aqui Eu poderia botar aqui dentro Repete várias vezes, ok Mas aqui o que vai acontecer? Eu vou colocar Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse número E colocar fora E vou repetir E vou deixar esse código Digamos E vou repetir essa leitura No final da repetição Professor, mas não ficou Assim, eu acho que não ficou Muito elegante esse negócio, não Então eu vou fazer uma estratégia Eu vou fazer outra estratégia E vou dizer, ó Colocar um valor aqui Menos 1 Menos 1 Que não é múltiplo de 3, nem 7 O que é que eu vou fazer? Forçar Eu vou fazer Forçar a entrada aqui do Do É... Vou fazer outra forma Vou escrever de outra forma aqui, certo? Ali já está resolvido Vou pensar aqui de outra maneira Eu vou forçar a entrada aqui na repetição Então eu vou fazer de forma mais elegante Vou fazer um do while Vamos pensar em outra estrutura Tem várias formas de resolver Estou só tentando pensar aqui Em outra forma diferente Então vamos pensar aqui no do while Então do Faça isso É... Aqui, enquanto Enquanto É... X Diferente De zero, né? Então é outra forma de pensar Então aqui Eu executo uma vez E não preciso colocar Repetir novamente Esse X Tá vendo? Então Assim, existem várias formas de pensar E de construir Então aqui Qual o pensamento que eu estou fazendo? Primeiro Execute Execute O código que vai repetir Uma vez Né? E se no final dessa execução Continuar Verdadeiro, né? A condição que faz com que ele repita Então Execute mais uma vez, né? E observe que Logo em seguida Que eu recebo o número Eu faço um teste Beleza? Então aqui É outra forma também De usar o I Aqui eu só estou explorando Outras formas de resolver Certo? Só para a gente conseguir realmente Perceber que existem alguns caminhos Esses caminhos Não vão ficar claros de imediato Eles vão ficar claros À medida que a gente for praticando E a gente for experimentando Né? Investigando Tem que fazer esse processo de investigativa Mesmo Em um processo gradual Beleza? Mas ficou clara A dúvida aí? Realmente aquele X Que estava lá fora É... Eu coloquei uma... Vai aparecer uma vez E dentro É porque A gente vai precisar Pegar outro número Né? A gente fala vários números Né? Então dentro da repetição Tem que ter um código Que pega número também Certo? Então se vai pegar vários números Dentro da repetição Precisa receber o número Porque Eu tenho que pegar vários números Né? Ele vai receber vários números E cada número Eu verifico Se é múltiplo de 3 ou de 7 Certo? E aqui no caso Na verdade Ele vai estar No início, né? Eu pego o número Na verdade Pego o número Né? Pego o número Verifico se ele é múltiplo de 3 ou de 7 E no final Eu verifico se ele repete, né? Vamos confirmar aqui Se esse código está correto É... Vamos ver o que aconteceu É... 3 Caiu Uma mais Sim, é o 0, né? O 0 Ele vai dar aqui, né? E aí outra coisa Que eu tenho que colocar, né? Tudo isso Esse Ou esse Né? Isso Ou isso E x Era o que eu estava querendo evitar Eu queria dizer O do while Diferente de 0, né? X diferente de 0 Para ele não contabilizar aqui, né? X diferente de 0, né? Porque Quando ele digitar x Para sair Ele vai entrar aqui também Então Tem essa condição E E O x tem que ser diferente de 0 Beleza? Ok Pronto Então Na verdade era isso que eu queria evitar Mas não acabou acontecendo Não acabou não acontecendo Mas aqui é outra forma de fazer Ou eu também Vamos brincar aqui Posso recuperar aqui, ó Assim dá certo Aí como pode ser Aqui do outro jeito, professor Então a gente está Aqui A gente está exercitando Várias formas diferentes De pensar sobre esse while, certo? Aquela primeira forma que eu falei É a forma, digamos Que é mais comum Aquela forma de construir while Serve para vários problemas diferentes Beleza? Geralmente vai servir para vários problemas diferentes Quando a gente começa a perceber Essas variações Acaba Digamos Dando um pouquinho mais de trabalho De perceber, né? Então Tenta pensar Entender bem aquela primeira Aí depois que entender bem aquela primeira Vocês vão tentar entender Essas outras formas que eu estou mostrando aqui Mas aí o que eu acabo mostrando Porque Quem quiser aprender um pouco mais Professor, eu já aprendi aquela primeira construção Posso agora ir pensando em outras? Vai pensando gradativamente Não tenta pensar tudo de uma vez, não Vai aprendendo por partes, certo? Então Existe aquela opção com o do while É outra forma de pensar Vai ter situações que do while vai ser melhor Vai ter situações que o while Tradicional Vai ser mais interessante também Beleza? E aí Cada situação tem sua peculação Cada situação vai ter Demandar uma forma ou outra, né? Do while Se eu tenho que Obrigatoriamente fazer uma leitura Posso usar o do while Se de imediato O usuário Digitar zero E tem que sair Né? Eu já coloco aquela outra forma lá Né? Então Ou Não, eu quero colocar Eu não quero colocar Eu quero colocar tudo que se repete Organizado aqui dentro, né? Então o que eu posso fazer? Eu boto um x Eu tenho que forçar Que a primeira execução Seja verdadeira Para ele poder pegar o número Pelo menos uma vez Então Eu vou forçar aqui Que esse x Entre aqui, né? Aí o que eu tenho que verificar Esse x aqui Entrou Entrou Beleza E aqui, ó Ele vai ser atualizado Então posso botar um x qualquer Né? Diferente de zero Qualquer x diferente de zero Que entra E que faz com que eu Execute esse código Pelo menos uma vez E aí Como pode dar zero Logo de imediato Eu tenho que Proteger Realmente a minha condição Né? Eu tenho que ter aquela condição Padrão Que verifico O que eu quero contar Mas eu não posso contar Quando é zero Né? Porque Teoricamente O zero é para sair Beleza? Vou considerar que o zero é para sair E não para contar Show? E aí tem esses detalhezinhos Que a gente vai amadurecendo De forma gradual mesmo, né? Então vamos testar Essa outra construção aqui Ver se está tudo ok Eu acho que está ok Vamos ver aqui Se foi tudo certinho Pronto Então Outra forma também Aí o que aconteceu Só para a gente Não complicar muito o vídeo A gente viu aqui Três formas diferentes De construir O aivo, né? Então assim Esse vídeo Mostra também A parte teórica De como resolver Né? Pensar sobre A construção desse problema Mas também A gente acabou Acrescentando aqui Uma forma diferente Várias formas diferentes Três formas diferentes De construir o nosso código Então a gente Existe em vários caminhos, né? Por um lado Isso aqui é massa É legal Porque eu tenho liberdade Para construir o meu código Tenho liberdade Para pensar do meu jeito Né? Para amadurecer Da melhor forma Que eu preciso Né? Da melhor forma Que eu consigo Né? Mas por outro lado Se você quiser aprender tudo de vez Complica Então Veja dessas três formas A forma que você achou Mais interessante Entende bem Uma dessas três formas Né? Foca em entender bem Uma dessas três formas E depois vai entendendo Gradativamente as outras Beleza? E aí é um exercício De pensar De refletir De ter dificuldade E de amadurecer Gradativamente Beleza?